Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada num palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada num palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada num palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Não grite que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada num palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada num palito Mamãe, o que é um palito? É uma bola se desplegui